Loco mano, nossa senhor, o pessoal perdidinho, latindo agora, dá pra esperar o senhor não, tá louco, desde lá de trás ele tá segurando Nossa mano, o asfalto aqui tá caótico, olha Vou pegar aqui, aqui é mais suave Quinto Bill, quinto BI Quinto Batalhão de Infantaria Aqui já é a cidade de Lorena, vim por dentro, saí da missa, da canção nova Bonito aqui Ficou até de boa O solzinho tá estrovando agora a tarde Vou pôr gasolina aí, não vou pôr não, vou pôr lá em Guará Lá em Guaratinguetá eu ponho Nossa, até que enfim elas faltaram aqui também, ó Era tudo paralelepípedo Era um cão Olha aí tio MT-07 Bonita, né A linha de trem aqui também, ó Na hora de catar essa linha, jogar lá na serra Lá no pé da serra Aí quem tiver saudade de ver o trem Vai pra lá Nossa senhora Aí Abriu pra nós A praça aqui também é bonita Pena essa pandemia não tá tendo festa, né Antes da pandemia A noite de sábado, a noite de domingo lotava Vermelho tem que parar E aí, titio A XJ branca Lindona Vamos gente, abre pra nós Abre pra nós Abre pra nós Caramba, mano Lorena Lorena também tá tendo câmera É brincadeira, né Mas é bom A gente tira sarro tudo, mas é bom Segurança mais Santa casa Santa casa Santa casa Santa casa Santa casa Santa casa Lorena Aqui era o terminal rodoviário Antigamente Agora é uma biblioteca Pegar um pedaço de paralelipípedo Tá bom Tá bom Reclamada 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 Vem embora gente, bora! Vem embora! Vem embora! Vem! Pegar a duta por aqui, aí sim, segurar que aqui é uma mega de uma lombada, nossa senhora! Vem embora, vamos lá. A polícia é lá atrás, mano A polícia passou na outra mão Será que ela vai vir? Será? Jesus amado, não é viatura, não é viatura Padaria, remerciaria Olha o perigo dessa avenida aqui, ó Você tá milhão nela, tio Só o pó Os caras não param, não Chegam e entram Você tá milhão Tá louco? Jesus Lorena cada vez mais linda O que que é aqui? O que que é isso daí? Sucesso de vendas Lazer Clube Falou pra vocês Fique com Deus Até o próximo vídeo Fui, é nóis Falou Falou Tchau